Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luana, e meu nome é Carol, e nós somos do canal Two Girls Eu te fico olhando, se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreva, e já deixa o seu like Isso aí, hoje o vídeo é um pouco diferente, um pouquinho diferente do que a gente conseguiu fazer Mas é um vídeo bem divertido, né Carol? Já fazendo slides, assim a gente fez vários, 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 vários slides e nunca deram certo Mas aí surgiu uma pessoa do nada, do além, assim, e salvou a nossa vida, que é a Rebeca Costa Muito obrigada Rebeca, a gente te ama A gente mandou pra ela no Whats a foto de como tinha ficado o nosso slime Porque a gente já fez live com ela, e ela sempre tava com uma slime maravilhosa, e a nossa tinha ficado horrível E eu vou botar aqui um pedacinho do vídeo de como tinha ficado o nosso slime, tá? Só pra vocês lerem Só pra vocês terem uma noção Tá uma bosta, tá muito molhada, gente, ó O do Ernesto, vai Ernesto, mostra o teu Vai mais perto, mostra Mexe no teu que eu boto O do Ernesto tá pingando, tá? Por isso que eu vou deixar aqui Olha, olha o do Ernesto E agora vai e mostra o teu, Carol Gente, eu vou botar assim Que é o mais perfeito Ele tá muito perfeito É o mais perfeito, velho, não sei Ele dá barulhinho, ó Dá muito barulhinho Gente, assim, ó, juntando os três, não dá um slime bom Viana, o slime ficou uma bosta, tá? Literalmente uma bosta Desculpa, mas é verdade É, e agora a gente vai tentar fazer a receitinha que a Rebeca ensinou Que é cola Água boricada Tanto que tá um pouco manchada Isso Espuma de barbear E um pouco de bicarbonato de sódio Então vamos lá tentar fazer, tá? Tu vai querer o rosa? Sim, ó Então, vou botar um pouquinho de cola Tá o tamanho A porção de cola que você botar O tamanho do slime que vai ficar É E a espuma de barbear Vou encher o pote inteiro Então, ó Não botei tanta Ó E agora vamos mexer Vai que dê certo dessa vez, hein? É, então Assim? Aham Meu, tem um cheirinho muito bom Se espuma de barbear Mexe até ficar um pouquinho homogêneo Assim, sabe? Olha, ficou assim, ó E agora eu vou botar um pouquinho de corante Eu vou fazer rosa, tá? Eu vou fazer vermelho Coitado do vermelho Não vou botar muito, ó Assim fica bem forte o meu Olha que lindo Meu assim fica bem forte, mas Se eu mexo, ó Fica um verdinho bem bonito Ó, tá virando Ó aquele rosa lindo Olha Agora Depois de bem misturado A gente vai botar um pouco de água boricada Um pouco, tá? Porque como vocês viram Ficou super duro o nosso Foi É, né? Fazer o quê? Cuida de Eu tô pra lenta toda Eu botei umas 4, 5 gotinhas Nem sei quantos, na verdade E vou botar um pouquinho de bicarbonato A gente comprou isso aqui, tá? Porque a gente foi aqui no mercadinho Mas aqui custou 2 reais É bem baratinho Essas coisas É Vou botar pra canuda da Carol também Você tem que mexer um pouquinho mais Deu, ó Tem a Corante ali do lado Então, um pouquinho de bicarbonato Vamos ver no que vai dar Toma que desce Toma que desce Olha Olha Nossa, que bosta Olha o meu Meu Deus, dói o braço Meu, tu fez muito pouquinho Pois é Depois tu faz outro Meu Deus, olha isso Ah, mas já tá aí com o aparecido Tá um pouquinho de água boricada, né O meu já tá igual Acho que eu botei Com água boricada, não sei se vai dar certo Eu coloquei Acho que vou Meu tá pronto Sem ouro Meu tá pronto Eu sou muito desastrada O meu tá pronto Sério? Tá pronto, olha Ela até foi Sei lá, como tá A minha deu certo Mentira A minha não Primeira vez que a minha tá certa, gente Não Eu tentando escutar, né Eu bem assim A minha não deu certo Eu te vi da minha Gente, olha Por que ela tá perdendo? Oi, oi Gente, deu certo Certo Olha Eu queria ter feito Uma coisa pra mim A gente te convidou Tu não veio É, tu ficou lá jogando Eu falei Vamos Daí tu Ah, vamos ficar aqui É Depois a gente faz Eu tô pra ti Eu lembro muito bem A minha não deu certo ainda Carol, o que que eu faço? Ahn... Um pouquinho de tudo Pode Não deu certo? Cara, isso aqui é... Deu sim certo Deu? Coloca um pouquinho mais de... Coloca um pouco mais de bicarbonato Meu Deus, Ernesto Não é massinha É slime Ele bem assim Eu nunca mexi em slime Só em amulé O da Carol ficou perfeito Tá Tá Ai, que tu mexeu em mim Mas ficou perfeito Até chega nas minhas mãos Depois não ficou mais perfeito Olha Olha E o pior é que nem só Vamos fazer uma lojinha de slime Vamos Caraca, o da Lu parece o meu Quando eu tava na fabricação Esse rosinha Eu acho que agora deu Nossa, o da Lu ficou bem maior que o meu Ai, gente Até que enfim De consigo fazer slime Mas ficou um pouco diferente Não sei porquê Acho que não deu muito certo O teu tá molhadinho Não deu muito que nem dá a Rebeca, né? Mas a gente conseguiu É Vamos ver se dá bolha Sim Então, gente Não Acho que não deu muito certo, não A minha estica bastante Gente, a gente não sabe fazer slime Nos ajudem Rebeca, manda pra nós por correio É Até chegar aqui Não dá nenhum barulho Ah, o outro pelo menos dá O meu dá, ó Não sei o que a gente tá fazendo de errado Então, se você é craque em slime Comenta aqui nos comentários Comenta aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários O que a gente tá fazendo de errado Se a gente tá usando muita água boricada Se a gente tá usando muito bicarbonato Se a gente tá usando muito bicarbonato de sódio Não sei o que a gente tá fazendo de errado Gente, olha aqui Olha Olha nosso slime, então Ah, pelo menos não virou mais supor Olha Estica muito Erros técnicos acontecem Ah, no começo eu tinha esticado É, gente Mas faz parte, viu Mas até sujou minha mãe Minha mãe Minha mãe Perfeito nosso slime Mas assim Eu gostei Eu só queria que desse bolha Que é legal Eu vejo os vídeos daquelas meninas Que fazem Tipo No Instagram é muito legal Eu vou no explorar, né Isso aí Mas deu certo até Tá vendo? Olha isso Cara, o teu estica muito Olha, olha O teu estica muito Olha aqui Olha aqui Mistura os dois Olha aqui Mistura os dois Não Então, gente Isso aí o vídeo A gente não conseguiu muito fazer Mas até que deu certo Essa foi a nossa slime Slime Não ficou perfeito Então coloque aqui nos comentários Pra nos ajudar, tá bom? Pra ver se O que a gente tá fazendo de errado Que nós vamos tentar fazer certinho, tá? É, tentar Então foi isso O vídeo Esperamos muito Que vocês tenham gostado Se inscreve nas próximas Se você não é inscrito Isso aí Que é muito importante pra gente Nos sigam nas redes sociais Tá bom? Que lá a gente sempre tá interagindo com vocês A gente tá respondendo Todas as mensagens Tá? Então é isso Um beijo No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Um beijo Com um gostinho de slime Pra vocês Enfim Gente, beijo Tchau Tchau